Vocês conhecem a flexibilidade que a Bales Escola de Inglês oferece? Na Bales, você pode estudar inglês todos os dias. Eles oferecem aulas de segunda a sábado, de hora em hora. E você pode escolher o melhor dia e horário para estudar agendando pelo app com até uma hora de antecedência. E essa é só uma das vantagens de estudar na Bales. Acesse o site bales.com e conheça todos os seus diferenciais. Bem-vindos ao Momento Bales aqui no Lá em Casa. Com o Marcão do Poco. Marcão, Momento Bales é o telefone sem fio. Eita, meu Deus. Para quem não sabe, o telefone sem fio do Momento Bales a gente vai colocar um fone aqui que vai estar tocando uma música. E o Marcão vai ler uma palavra em inglês e eu tenho que reproduzir a palavra que ele falou. Sério? E vice-versa. Ah, e lascou, Jesus. Ele vai colocar uma música maneira para a gente. Tô soando frio. Coloca aí, eu vou falar a palavra. Eita, meu Deus do céu. Ai, o cabelo. Você tá ouvindo? Rocão pesado, hein, filho? Eu sou caipira, filho. Bota um modão. Tá ouvindo? Tá bom. Não, não tô ouvindo você. Tô ouvindo a música. Pants. Lápis? Próximo. Umbrella. Umbrella. Orejuela? É o jogador de São Paulo. Umbrella. Ah, é mortandela. Sei lá que diabos que é isso. Dress. Dreads? Dress. Dreads? Quase. Dress. Sei lá, minha filha. Glasses. Cachorro? Que cachorro? Não sou cachorro, não. Glasses? Ah. Glasses. 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 Shirt. Church. Shirt. Church. Summer. Summer. Verão. Ah. Autumn. 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 Que diabos que ela tá falando aí que eu não entendi nada. Autumn. Autumn. Acabou. Acabou? Graças a Deus. Minha vingança será maligna. A vingança nunca é plena. Prepara porque essa menina agora tá perrada na minha mão. Eu falo qual aqui? Eu falo essa ou essa? Eu falo inglês. Eu falo inglês? Eu falo inglês? É. Nossa, ficou assim. Doctor. É? Doctor. Student. Hã? Student. Junês. Túneis. É, é isso mesmo. Continua assim na vida e fica ferrada. Driver. Drive. É. Teacher. Teaching. Teacher. Teacher. É, green. Queen. 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 We. Dates. Dense. Dates. Taxi. Dates. Dente. Dates. É assim que fala mesmo, sei lá. Dancer. Dex. Dancer. Dexas. Dancer. Dexas. Dancer. Dex. Essa menina vai ter que cortar pra roça, essa menina mesmo. Vai fazer comida lá na roça, viu? Que essa menina... Blue. 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 Bom, ei. Palmas pra essa menina. É, mais uma, mais uma pra gente lascar o cinema aqui. Singer. É singer. 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 Hã? Singer. Jig. Singer. Jig. Singer. Você não tá abrindo a boca. É pra de ferrar, velho. Singer. Jig. Singer. Liga. Singer. Liga. Não, muda essa menina de profissão, deixa ela apresentar mesmo, que dá mais certo que ela virar aqui. Muito bom. Imagina, eu falando inglês pra não entender. Elas foram. Eu amei. Este foi o Momento Bails com o Marcão do Povo. Marcão, aproveite a sua... Urgente. 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 E se você também quer conhecer um pouquinho mais da Bails Escola de Inglês, acesse o site deles, segue eles lá no Instagram também. E não fique igual o Marcão. E não fique igual o Marcão. Mas calma, quem sabe você entra numa aula online, tá eu, tá o Marcão do Povo. Verdade. E depois eu vou mostrar o meu avanço. Exatamente. Eu já tô avançando já. Eu percebi quando eu falei. Eu percebi. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Aproveita, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E um beijo. Obrigada, Marcão. Tamo junto, heróis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho